E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Seguinte, o meu canal aqui vai ficar parado um tempo, tá? O meu computador infelizmente deu um probleminha aí hoje, no dia de ontem na verdade, né? E eu preciso mandar arrumar, mas eu tenho que esperar as coisas começarem a reabrir. Nós estamos em período de quarentena, não é até o momento. E segundo o governador, vai até o dia 22. Espero que dia 23 a loja reabra. Já até entrei em contato, tudo, né? Já deixei relatada a situação. E espero que a loja reabra pra eu poder mandar arrumar a máquina. Não deve ser um problema muito grave, mas eu preciso mandar arrumar. Então devido a isso, gente, tá? Não vou poder estar postando os vídeos. Então aguardem só um instantinho, vai ficar uns dias aí sem postar, ok? Eu sei que tem muita gente que gosta dos vídeos que eu estou postando, da televisão antiga, né? Então eu vou ter que parar de postar um pouquinho, porque eu tô com a minha máquina com problema e pelo celular não tem como, né? Não tem como eu fazer isso. Não tenho arquivo próprio, né? São vídeos pegos de outros canais, mantendo os créditos, logicamente. E então não tem como, né? Porque tá tudo no computador. Eu não tô conseguindo ligar a máquina. A máquina deve estar com algum problema, talvez, de fonte. Não sei o que é. Mas eu já vou ver se eu consigo mandar arrumar. Mas eu tenho que esperar aí mais uns... Mais uns 13 ou 14 ou 15 dias no máximo. Pra poder mandar arrumar e ver se é um problema simples ou é mais complicado. Então, enquanto isso, não vou postar por enquanto no meu canal. Vai ficar parado aqui. Mas ficam os vídeos aí pra quem gosta de TV antiga como eu. Ficam os vídeos aí pra vocês irem apreciando, né? Eu agradeço bastante os comentários, né? As pessoas que estão vendo os vídeos e comentando, né? Agradeço bastante. Mas, infelizmente, devido a minha máquina ter dado problema, né? Não vai ter como eu postar, beleza? Fica o recado aí. E assim que eu voltar a postar é porque a máquina já tá funcionando de novo. E aí eu volto a postar, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.